Então vamos lá! Aenostricotrizando em Único Medicina 90 Oxi, como é esse negócio aí? 800 Arqueologia tem? Não, Arquitetura Administração, Dicoturismo Duita Portuguesa Oceanografia Eu queria fazer um oceano desenhar Engenharia da Cartografia Não, Engenharia Cartográfica Engenharia de Produção Matemática Engenharia Mecânica Não entendi não Como é? Aí é um vestibular Não entendi bem não E aí